A Fundação Abrigo São Lucas existe há 26 anos, prestando serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas em condições de exclusão social. Seja por abandono ou por perda de familiares, os idosos abrigados recebem toda a assistência necessária para viver com dignidade. O problema é que a instituição passa por dificuldades. O abrigo sem fins lucrativos pede ajuda à população para dar continuidade ao trabalho. E hoje a casa precisa muito da ajuda das pessoas, por isso que a gente pede para quem estiver assistindo que venha visitar e que venha também nos ajudar com alimentos, material de limpeza e também que possa fazer parte do nosso grupo de voluntários e também adotar um idoso. Só a conta de energia elétrica do abrigo São Lucas é de aproximadamente 3.500 reais. Além das despesas de água, telefone e a folha de pagamento de pessoal. É só ligar no 3231-3733-8863-6137 e a gente vai até a casa da pessoa, na faculdade, no emprego, em qualquer lugar que você fizer a campanha a gente vai buscar. Se você vier deixar é melhor, porque você vai conhecer a casa, você vai conversar com os idosos, você vai ter toda uma visão de onde o seu alimento, o seu material está sendo doado. Uma outra campanha que se inicia aqui no abrigo São Lucas é a campanha de Natal. Uma árvore frondosa traz o pedido dos idosos que nos impressiona pelos desejos a serem realizados ainda nesse ano de 2015. Por aqui tem gente querendo ganhar desde uma rosa até o beijo de um filho. Meus filhos e minha filha. Meus filhos aqui com ele e minha mulher. Muitos faltam deles. Muitos faltam. Em cada rosto, um desejo, uma história para ser contada. Entre os idosos, sentimentos comuns são a saudade, a solidão e que muitos tentam suprir das mais diversas maneiras. Apenas é escrito no cartão, no rádio, só para me divertir, ficar ouvindo aí à noite, que eu fico solitário, né? Aí com o rádiozinho eu fico ouvindo algum programa. É o que me satisfaz.